rádio web região oeste de santa maria leandro marques olha só pessoal estamos aqui na rua engenheiro roberto noal onde a corsã teve que executando um trabalho mas a gente observa que tem alguns vazamentos de água aqui onde foi executado o trabalho e ali tem outro vazamento não posso afirmar para vocês ali se é vazamento de água ou é alguma coisa mais esperamos aí que a corsã venha dar uma olhada onde foi executado um trabalho mas eu observo que tem água viva aqui olha só olha só a situação então provavelmente pode ter um vazamento aqui olha só você observa então a rádio web região oeste da maria está aqui mostrando para vocês essa situação aqui desse lado aqui também aqui eu não sei falar para vocês se é um vazamento se água das residências mas tem algum problema desse lado aqui provavelmente seja um vazamento que não acabou ainda vamos ver se eu consigo mostrar para vocês melhor que você observa é aqui na rua engenheiro roberto noal na teneves leandro marques rádio web região oeste da maria trazendo informações a qualquer hora em qualquer lugar tchau tchau